E aí pessoal do canal do avião, estamos mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba Aí com os nossos pousos e decolagens Vamos ver esse bonitão aí saindo do chão Estamos aí, é... Logo pela manhã Ouvimos aí algumas rajadas, alguns barulhos E saímos aqui fora pra ver, e isso é o que nós encontramos Vamos acompanhar ele, possivelmente Essa é a lógica, né? Ele veio pra decolar desse lado da pista, né? Então a gente vai acompanhar esse trajeto, tá pessoal? A gente vai acompanhar esse trajeto dele Desfilando pra nós esse tempo todo aí Até o lado de cada pista Onde a gente vai fazer esse trabalho de gravação De mais essa decolagem aí no aeroporto de Sorocaba, olha só Ele veio, ele vem vindo rápido Eu espero que seja decolagem, né? Ou se ele vai pra mais um hangar aí Não, aparentemente sim Ele tá vindo pra essa... Pra esse lado de cá Pra banda de cá Como diz o Paranaense da pista Da cabeceira da pista Lembrando e aproveitando a oportunidade Se você não é inscrito no canal Se inscreva Pra nos ajudar e nos fortalecer, tá bom? E se você já é inscrito Você pode também estar deixando o seu like E... Compartilhando aí com seus amigos, tá bom? Fortalecendo em nosso canal Beleza, pessoal? Ele fez uma manobra, pessoal Aqui que eu não sei se ele vai ir pra cá Deixa eu ver aí Assim, Tricks Atravessou a pista, né? Espero que ele venha pra cá Ele vai ficar aí por algum hangar Olha só, eu tô filmando lá, pessoal Tem um outro avião Pousando aqui, ó Vai ter um outro avião pousando aqui, ó Mas a impressão é que ele vai Vai ir pro outro hangar Onde ele encostou lá Não sei se pra pegar os passageiros Não sei A que, né? Ou se vai estacionar aí mesmo nesse hangar Mas a questão é que ele parou Simplesmente Mas beleza, então Fica aí com movimentação No caso a gente No caso de decolar A gente grava aí no outro vídeo Beleza, pessoal? Então Fica aí com movimentação Movimentação no aeroporto do Sorocaba Por aí, pessoal? Então um abraço Então até o próximo vídeo Valeu